Bom dia, estou aqui no bairro Anchieta, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui desse apartamento de dois quartos Excelente aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui da sala Temos aqui a porta de entrada principal, temos esse amaro aí abutido também Ali nós temos a cozinha, já já vamos conhecer Aqui nós temos esse hall, que é o corredor, com acesso aos dois quartos Aqui a nossa direita temos o banheiro social, deixa eu mostrar para vocês, possui ali um espelho Aqui nós temos já o primeiro quarto, deixa eu mostrar para vocês aqui o primeiro quarto Aqui um ponto, excelente, vou mostrar para vocês aqui a vista do segundo quarto Quarto grande, quarto excelente, muito bom Aqui um pouquinho da vista, deixa eu mostrar para vocês Novamente aqui o quarto Vamos seguir aqui, passar pelo bó, sala Aqui a nossa direita nós temos a cozinha, ali nós temos a porta de entrada, cozinha divulgada Uma área de serviço, uma área enorme, uma área grande, uma cozinha muito boa Deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho aqui E é isso, se vocês gostaram, venham acionar o nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita E aí E aí E aí